Estar no anonimato e dar a cara para a política. O fato é um caso bastante interessante. Mas antes mesmo, vou chamar a atenção à organização. Caparrada Marietzinha, com a todos, respeito, beleza, ouvido. Eu acho que todas nós aqui fomos convidadas numa condição, não como militantes. Porque se nós queremos ter a equidade, a opinião e o direito à resposta, a organização teria a obrigação de convidar também alguém do EFER lá para defender-se. Porque senão vai começar a fazer campanha em pro, em ou em contra. Não está a ser justo, não está a ser concordo. Porque a questão do gradualismo não é só o que precisa ter o emperado. Apesar de que eu não faço os banquinhos da oposição que defendem todo o militarismo, permitem abusar, eu também defendo, mas há outros na oposição que também defendem o gradualismo. Então temos que fazer aqui um prêmio. Ok, de que forma é que as mulheres têm que sair do anonimato? A gente quando vem discutindo a questão da equidade, também estamos a discutir isso. A questão de igualdade, estamos a discutir isso. Quando tu tens uma mulher que está numa fase escolar, que está no ensino médico, que está, não na classe, envolve-se com um colega e fica em estado sustracional, está grávida. A direção da escola e a sociedade admitem que tirem essa mulher da sala, dá uma balutucana, não, então fica em casa. O indivíduo que engravidou está aí e tu não estás atrás das mesmas oportunidades. Quando uma mulher, antes de ir para a escola, tem que primeiro preparar os alimentos, a cagar para a água e primeiro cuidar de todas e mais algumas pessoas da família, o homem já saiu, já leu mais dois, três capítulos, já está mais avançado do que tu não estás atrás das mesmas oportunidades. Quando uma mulher só é chamada para votar, não é chamada para discutir as políticas aprovadas, às vezes, que têm até a ver com o seu próprio corpo, que têm a ver com a sua própria essência, ela não é tida nem achada, custa-se a deixá-la sempre em segundo lugar. Sair do anonimato é um pouco mais. Quando você está falando, e discutiu-se muito, a descriminalização, o aborto e tudo mais, eu via mais homens na televisão a falar disso. Eu vejo mais homens a falar de questões de genealogia. É muito mais fácil tu encontrar um sapateio para fazer um aborto do que um genealogista para te assistir. A consulta de genealogia em Angola é muito cara. Os homens brincam e fazem piada da saúde produtiva da mulher. Os homens brincam e fazem piada dos órgãos genitais. E fazem e falam e toda a gente acha graça. Toda a gente bate palmas quando um homem, humorista ou não, quer falar do cheiro, quer falar da destituição, do lugar onde tem que sair. Não é? Como se fosse brincadeira e toda a gente aplaude. Isso é marginalização. Isso é humilhar. É humilhante. Há mulheres que não se aceitam porque a sociedade construiu padrões de beleza que nos maltratam. Maltratam-nos mesmo. Não é fácil você andar com três quilos de justiça na cabeça. Isso não é brincadeira. Há um livro do Manoel Monteiro, são dois Manoel, provavelmente você já enganada, mas eu acho que é do Manoel. Ele tem a grande opção, ele tem uma opção. Muito interessante. Esse Deus é uma curfíria da união, virou na altura da união dos teus anulados para virar comigo. E ele conta um conto, quem já leu vai se lembrar comigo. Falava naquele tempo, na altura da união ainda, grupo de amigos, não sei, não sei o que, estudavam. E era assim, os amigos daqui, às vezes iam procurar as viúdas dali, outras homens e tudo mais. E dentre todas elas, tinha uma que até era bonita, que tinha o melhor corpo e tudo mais, mas ninguém aceitava ficar com ela porque não tinha cabelo. Porque o cabelo dela não crescia muito, ou era C4, mas as mulheres usavam o cabelo natural, saber o que é isso, que encolhia 77% do seu comprimento. E o rapaz gostava muito dela, mas como era uma parigagueira marmelizada por cabelo, um frango costinho, um rojeiro nas costas, e cada pessoa só tem. Isso é um exemplo, claro, do que é que os padrões de beleza fazem com as mulheres angoladas. São os homens que cantam e poesificam o monstro corpo. Como é que tu vai discutir porque as mulheres estão acanhadas? Se uma mulher vai para a divisão, falar de políticas, falar de coisas em todo o país, e portanto, estás preocupado com o acordo das minhas delas, do momento que ela está dizendo. Uma mulher vai discutir políticas de saneamento por base, porque falar de água não é falar sobre matar sempre, é falar também da saúde reprodutiva. Uma mulher que usa uma água própria está a condicionar a continuidade da espécie humana. Hoje temos muitos problemas de fertilidade. Não comecem a pensar que a saúde usa boa, ou é a condição social que nós aceitamos que a mulher vive. Os preços higiênicos são muito caros. Uma mulher que não trabalha em média, no meio de esforço das minhas delas, sem usar os baratos, se não trazer outras impressões. Ninguém fala sobre isso. Mas é aqui eu que todos vão brincar. E é aqui eu que só faço fim. E é aqui eu vou ajudar. A mulher vai falar de política, nunca ninguém em abola se preocupou com as camisas de Adalberto, que vai falar na divisão porque nós temos um líder político. Ninguém se preocupou com as camisas de João Pinto, ninguém se preocupou com as camisas de... Ninguém fala de política. Paulo Carta arrangou as políticas que vão na divisão, ninguém falou mal. Ai de uma mulher que ousar ele para divisão sem um penteado convencional. Ninguém vai prestar atenção no que ela estiver a dizer por mais certo. Olha o bullying que sofre a deputada minha Eva Lueva. É de uma qualidade sem igual. Eu não sou da unidade que vocês sabem, mas admiro a camarada. É bom ouvi-la. Por mais que eu não concorde com a vontade que ela diz, mas ela tem conhecimento do que diz. Quais são as pessoas que param realmente para ouvir sem olhar para o direito dela, sem dizer que ela não é... não é vaidosa. Isso é interessante. Então, estamos a descobrir que as mulheres saiam do anonimato. Liberam vocês da sua mente. Aplausos